Oh, Maldão! Vamos embora! Essa eu tenho certeza que todo mundo conhece Ah, se Deus me ouvisse e mandasse pra mim Aquela que eu amo e um dia partiu Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim toda a felicidade Sairia do peito a dor da saudade Renasci uma vida a caminho do fim Ah, eu lhe peço, Senhor Traz de volta esse amor Senhor, está perto o meu fim Eu lhe peço, meu Deus Tenha pena de mim É, fui mais um na sua vida Pra você não importa como estou Como uma bala em minha vida Passou, mas deixou A marca de uma grande dor Você foi o caminho à luz O inferno veneno à cruz O amor que perdi sem querer Me deixando só saudade Do meu peito ainda invade A vontade de ter você Só mais uma vez Os passarinhos enfeitam Os jardins e as florestas São iguais as melodias Vivem na alma dos poetas Qualquer tipo de canção Sertanejo popular Servem de inspiração Como temor pra rimar Com sacrifício Eu criei meus sete filhos Do meu sangue eram seis E um peguei com quase um mês Fui viajante Fui roceiro, fui andante E pra alimentar meus filhos Não comi pra mais viver Passou o tempo Eu fiquei muito doente Hoje vivo num asilo E só um filho rei me vê Esse meu filho Coitadinho, muito honesto Vive apenas do trabalho Que arranjou para viver Um belo dia Me sentindo abandonado Ouvi uma voz Vem do meu lado Pai, eu vim pra te buscar Arrume as malas Vem comigo, pois venci Comprei casa e tenho esposa E o seu neto vai chegar De alegria Eu chorei e olhei pro céu Obrigado, meu Senhor A recompensa já chegou Meu Deus, proteja Os meus seis filhos queridos Mas foi meu filho adotivo Que a este velho amparou Perangulando pelas ruas da cidade Pobre menino Pobre menino andava Vendendo flores Quando encontrava um casal de namorados Oferecia com carinho e muito amor Um belo dia parei pra comprar uma flor Pobre menino Pobre menino Pobre menino Me contou do seu passado Eu vendo flores pra família que me cria Meu pai e mãe me deixaram abandonado Rosa vermelha Rosa vermelha, rosa amarela Campos e espigões Na estrada azul Dos matagais E acompanham passarinhos vindos dos sertões No peito seu Eu sei que tem Seis bois puxando o carro triste Do seu coração É a saudade Emparelhada com a lembrança O amor e a esperança Desespero e solidão Carreiro vai, carreiro vem Rodando o sol pelo sertão Cantando assim Carreiro vai, carreiro vem Na sua estrada de paixão Que não tem fim Carreiro vai, carreiro vem Rodando o sol pelo sertão Cantando assim Carreiro vai, carreiro vem Na sua estrada de paixão Que não tem fim Carreiro vai, carreiro vem Rodando o sol pelo sertão Cantando assim Carreiro vai, carreiro vem Na sua estrada de paixão Que não tem fim